Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal do Educações em Rede. Eu sou a Fernanda Campos. Eu sou a Simone Bescher. E nós somos integrantes do grupo Educações em Rede. O grupo Educações em Rede foi criado no ano passado com a intenção de se constituir como um espaço de formação, partilha e de rede de professores. Hoje, alcançamos mais de 2 mil pessoas com as nossas ações. Nos resguardamos um pouco, mas agora estamos de volta em um novo formato e com novas propostas. Se você está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você encontra mais informações nas nossas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn e no YouTube. e no nosso site www.educacõesemrede.com. Deixe o seu link, seu like, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo. E para dar início a essa nova fase, temos um convidado muito especial, que temos a honra de receber, o professor José Moran. O professor José Moran é educador, humanista e inovador. Assim, ele se auto-percebe e também é percebido pelos seus alunos e colegas. O professor José Moran é professor, pesquisador, conferencista e mentor de projetos de transformação na educação, com ênfase em metodologias ativas, modelos híbridos, tecnologias digitais e projetos de vida. Nascido na Espanha, se naturalizou brasileiro em 88 e mora em São Paulo. É professor aposentado da USP, na área de novas tecnologias, e cofundador do projeto Escola do Futuro da USP. Fez filosofia, comunicação, mestrado e doutorado em comunicação, e tem uma super trajetória muito interessante, relatada por uma ex-aluna do doutorado, em um texto publicado em 2014 no livro Fortuna Crítica da Intercom, Visionários. Possui um canal no YouTube e também uma página no site www.eca.usp.br.moran. Você pode acessar as mais recentes publicações do professor Moran nesse site. Bem-vindo, professor Moran. É um prazer tê-lo conosco aqui no Educações em Rede para essa entrevista. Obrigado, Simone, Fernanda. É muito bom estar falando com professores em rede. Muito bom. É muito bom estar com vocês. Vocês brasileiras em Portugal, eu e espanhol no Brasil. Nessa troca cultural tão interessante. Então, está bem. Eu vou começar com a primeira pergunta, e é um pouco vinculado à sua descrição no site do ECA. O ECA, para quem não conhece, é a Escola de Comunicações e Arte da USP. No site, você se descreve como um designer de ecossistemas inovadores na educação. A gente gostaria de saber o que significa ser um designer de ecossistemas inovadores em educação na atualidade e o que é esperado de um designer de ecossistemas inovadores em educação em termos de background e expertise. Na verdade, antes de designer, eu sou um professor que, enquanto fazia mestrado e doutorado na USP, eu dava aula em diversas faculdades de comunicação, às vezes também em projetos de educação básica ligados a mídias, porque eu atuo nessa área de mídias na educação. E essa experiência de estar muitos anos com alunos e, ao mesmo tempo, estando na USP como pesquisador, primeiro como aluno, mestrado, doutorado, depois professor de tempo parcial, mais tarde de tempo integral, me fez pensar as relações entre a comunicação do ponto de vista de encontro de pessoas, Rogers, Paulo Freire, enfim, há uma série de autores por trás, as mídias, primeiro que eram mais analógicas, depois as digitais e as conectadas. Então, a gente vem um pouco do jornal, rádio, TV, depois a internet, e as metodologias, as formas mais ativas de ensinar e de aprender. Quando fui juntando tudo isso, projetos de pesquisa e de prática, me levou um pouco à experiência de ver o que funcionava para modificar as mentalidades. Então, o designer é desenhar mudanças, primeiro da mentalidade das pessoas, e as mudanças começam um pouco pelo pessoal, pelo individual, seja do docente, do gestor, e vão avançando para o desenho de mudanças mais sistêmicas. Então, quando as pessoas já percebem a mudança e já entendem que isso faz sentido, você começa a pensá-las de uma forma mais ampla, como fazer com que essa mudança se acelere, tem alguns prazos, você cria algumas estratégias de curto e de médio prazo. Então, sou um professor, fui pesquisador, um pouco colocando na prática, e, a partir daí, continuo como docente, cursos, mas, ao mesmo tempo, como orientador de alguns projetos, primeiro, pessoais, então, designer das transformações pessoais, algumas pessoas conversam comigo, pretendo fazer isso agora a curto e médio prazo, e ajudo a desenhar um pouco esse percurso. E, quando as instituições têm interesse, a gente desenha a quatro mãos, como alguém que está ouvindo a instituição, gestores, docentes, alunos, e, às vezes, famílias e organizações do entorno, processos de transformação. O que pode ser feito agora, e qual é a visão de futuro que tem. Então, designer é alguém que pensa de uma forma sistemática as mudanças e, depois, tenta implementá-las na medida do possível, com a maior agilidade. Normalmente, começa aos poucos, para chegar, depois, a transformações mais sistêmicas. Ah, muito interessante. E essa sua resposta, acho que conversa com a segunda pergunta que eu havia pensado em lhe fazer, que é a questão de que o senhor atua como consultor de equipes multidisciplinares, em cursos à distância e também em blended. Então, pelo que eu entendi, o senhor propõe algumas estratégias, às vezes, a instituição já tem algumas ideias e o senhor vai ajudando nessa elaboração, certo? Ou o senhor já tem um framework específico que oferece para as instituições implementarem? Simone, eu não tenho um desenho único. Eu continuo na docência, ofereço cursos, normalmente com a professora Dênia Falcão, que ela sempre esteve ligada à educação à distância, lá na Santa Catarina, e eu. E são cursos que trabalham com a ideia de cada um desenvolver o seu projeto. Então, são cursos de transformação dos projetos pedagógicos que cada docente ou gestor desenvolvem. Às vezes, esses cursos são dentro de uma instituição e aí podemos pensar em algo em que o curso tenha um impacto maior na instituição. Então, a primeira ação é um pouco de... Através de um curso prático, reflexivo, ir mudando. Esse curso, ele leva a algumas ações mais amplas, de pensar estratégias quando são feitas para instituições. Então, às vezes, a instituição me chama para pensar como implementar, por exemplo, o híbrido. Vou dar o primeiro exemplo do híbrido em que eu participei. Uma instituição já... Estou falando de mais de 15 anos. Estava começando uma faculdade chamada Sumaré, em São Paulo, que hoje é centro universitário. Queria implementar 20% à distância de forma mais ampla. E eu propus que, em lugar de fazer um modelo separado de algumas disciplinas à distância e outras presenciais, que todo o projeto tivesse essa integração na proposta dos 20%. Na época, isso era um pouco estranho. Mas, então, desenhamos um modelo um pouco acadêmico, como organizar um processo de que todos os professores nos prepararmos durante um tempo para que pensassem um planejamento que incluísse o online como algo que fizesse sentido. Então, a gente fez uns dois anos de planejamento disso. Preparamos os alunos. Então, tinha uma equipe que fazia esse trabalho. E depois houve uma decisão institucional, aí os mantenedores, que a partir de 2004, era, portanto, há 16, 17 anos, todos os professores e todos os alunos em todos os cursos fariam o híbrido. Então, houve um planejamento, isso que chamamos de design, design um pouco do modelo pedagógico e das estratégias de formação e de como implementar isso como uma estratégia institucional. Então, foi... Eu, de alguma forma, dei as ideias iniciais, mais pedagógicas. Aí foram encampadas pelos mantenedores e alguns coordenadores. Tudo isso foi trabalhado durante um tempo, foi implementado, acompanhado durante uns oito anos. Perdão, oito anos ao todo, mas a implantação mesmo foi de seis anos, de 2004 a 2009. E depois, como era uma instituição privada, teve uma mudança. Era familiar, de pai para filho, chegou o filho e disse, não, esse modelo... É melhor mudar o modelo, mudar para o modelo de algumas disciplinas à distância, um modelo que é economicamente mais barato, fazendo algumas disciplinas totalmente à distância e as demais presenciais. E aí mudaram o modelo e eu saí. Então, na verdade, eu implementei o híbrido, acho que faz sentido, mas a maior parte das instituições não acharam esse modelo que era viável. Hoje, a gente está percebendo que esse modelo faz sentido, mas passaram-se 15 anos, já podíamos ter investido há muito tempo antes no híbrido, como nós percebemos agora. No Brasil, se fez o presencial de um lado e o à distância de outro. E isso foi uma grande falha estratégica. É verdade. E aí, sim, e estou achando bem interessante, porque já está bem conversando com as questões que a gente tem, professor. E vai... E à medida que você... Porque ele pediu para a gente não chamar ele de senhor, Simone, é você. É, pode chamar você, claro. Por favor, Fernanda. Essa experiência que você relatou, eu também vivi uma experiência parecida, mas que não deu tão certo assim, porque existia, por parte da instituição que eu trabalhava, é uma resistência quanto à educação à distância, não só por parte, né? Não, por parte dos mantenedores, eles queriam, porque era uma questão mercadológica e eles chegaram a implementar esse modelo que você falou, que é disciplinas predeterminadas e algumas disciplinas à distância. Mas muito aí pela questão mercadológica. E nós assistimos aqui uma entrevista que você deu para o canal do Profei, uma entrevista recente, em que você relata uma conversa com jovens universitários que diziam ter necessário uma formação olho no olho, de que há uma questão mercadológica, né? E aí, nesse sentido, a gente queria saber, né? Quais os caminhos para a educação nesse contexto, na sociedade da informação, em que temos o uso das tecnologias de informação e comunicação em diversos contextos sociais? Desde o ano passado, temos experimentado aí no que foi chamado, né? de ensino remoto. Você já mencionou aí a perspectiva do híbrido, mas quais que são os caminhos a seguir? O que o senhor imagina? Ah, eu falando senhor, não aguento. O que você imagina a seguir? Bom, Fernanda, você começou por uma... um relato de algo que me chocou entre tantas conversas que eu tenho tido com professores e estudantes numa universidade pública do Estado de Santa Catarina, uma universidade estadual. Os dirigentes, gestores e professores estavam discutindo o modelo híbrido nesse período do remoto, de ir para o online e depois para o presencial e online, como seria, que eles ficaram meses sem fazer nada. Então, na verdade, no ano passado, ficaram parados, esperando, e depois, no segundo semestre, depois de seis meses de pandemia, começaram a pensar para onde iriam. E aí, nos chamaram, alguns, e eu abri o debate e fui apresentando algumas possibilidades de pensar o híbrido. e, para minha surpresa, tinha um representante de alunos, mas no chat que era transmitido no YouTube, tinha muitos colegas desses alunos na faixa de 18 anos, 19, que achavam um absurdo uma universidade que era presencial, o curso era presencial, eles se inscreveram para um curso presencial que oferecesse as atividades ou remotamente ou de forma híbrida. e eles diziam que isso era fazer um jogo do ensino privado, que era de baratear custos, que era para precarizar e que o valor do encontro... Eu entendo algumas dessas razões, eu entendo que o presencial é ótimo e não era essa questão de discutir se o presencial ou o online... Quais são as tendências agora que fazem nesse sentido e a valorização do híbrido está em dar uma dimensão profunda para o presencial, que boa parte do que se faz no presencial também pode ser feito no online, se é para um professor dar uma aula no PowerPoint, você pode fazer isso no online, grava isso e posta. Então, dar o híbrido que eu propunha era o encontro com os professores para fazer atividades de aprofundamento, de aplicação, de criação e a parte mais inicial de conhecimento, de contato com a realidade e de pesquisa podia ser feita à distância. Então, era valorizar o presencial no que ele tem de melhor. Mas eles entenderam como barateamento, enfim, isso me chamou a atenção que hoje jovens ainda achassem isso como uma proposta que fosse um pouco contra. Mas, de outro lado, revela algo que também acontece no ensino privado no Brasil, que no caso do Brasil nós temos quase mais de 70% do ensino superior nas mãos de instituições privadas e muitas utilizam no híbrido de forma a juntar turmas muito grandes, a colocar muitos alunos para cada professor com pouco apoio tecnológico e com uma visão mais mercadológica do que pedagógica. Então, essa crítica eu creio que faz sentido, mas não a conceitual. Não é porque alguns se aproveitam e usam mal o híbrido que a gente deve ir para trás e só ficar no saudosismo de que o presencial é o que nos salva. Agora, eu vejo que não temos alternativa no mundo de hoje, no século XXI, já depois de um quarto do século XXI, praticamente, passado, pelo menos um quinto. O mundo ficou, nesse último ano, mudando suas formas de organizar-se. Então, em tudo, nós estamos fazendo o híbrido, nos serviços, em tudo, até no trabalho. Vamos voltar com mais cuidado, vamos encontrar-nos, e mesmo fisicamente, no trabalho, no escritório, e, ao mesmo tempo, vamos trabalhar online. Na educação, a partir, depois desses primeiros anos iniciais, em que as crianças têm que estar profundamente juntas, aprendendo a vida, tendo contato com outros e com professores, na educação infantil, nos primeiros anos, você pode usar tecnologias, mas, mas, num contexto presencial, faz muito mais sentido. depois que já você domina um mínimo das competências básicas de saber falar, escrever, contar, enfim, aí você pode trabalhar com percursos mais personalizados, personalizados em que você também faz escolhas, o aluno tem um currículo em que ele pode, com o apoio de algum mentor, ir escolhendo mais e não simplesmente fazendo tudo igual. Então, esse é o modelo que começa a fazer sentido, mas, enquanto ele trabalha algum itinerário que é mais personalizado, também isso vai junto com outras outras propostas que vão na direção do encontro, de trabalhar juntos projetos, de colocar a mão na massa, de, a partir da ação, chegar a uma reflexão mais profunda. Então, você vai combinando itinerário pessoal com aprendizagem entre pares e com algumas ações mais institucionais e, ao mesmo tempo, específicas de mentoria e de tutoria. Então, você trabalhar essas três dimensões, elas fazem, nos levam a um desenho de um currículo, primeiro, mais flexível. A palavra híbrido é uma mistura flexível, que significa que se adapta às necessidades de cada um e às possibilidades também que as instituições têm em cada momento. E que responde a algumas questões que eu sempre vi por que a gente... Eu sempre recebia na Universidade de São Paulo alunos que vinham de escolas de ensino médio com 17 anos e média e, às vezes, eu recebia junto homens de 35 anos, às vezes, já casados, com filhos, profissionais, que queriam fazer faculdade, porque, na época, não tinham feito. E a gente tinha o mesmo currículo e trabalhava as mesmas atividades para pessoas que eram experientes junto com alunos que eram recém-formados de ensino médio. eu vi que não fazia muito sentido. Então, a ideia de criar currículos mais personalizados em que aqueles mais experientes trabalhassem junto em alguns momentos com os estudantes para aprender juntos, mas, ao mesmo tempo, liberá-los de determinadas disciplinas ou módulos que eles já tinham um domínio profissional, já a própria vida eles tinham ensinado. Então, isso vai fazer cada vez mais sentido e é esse desenho pensando no futuro imediato de uma educação muito mais personalizada, muito mais, ao mesmo tempo, participativa, flexível e com tutoria e mentoria. É o caminho que parece que vai fazer sentido, que ainda sabemos que demora porque entre a nossa ideia e levar todo mundo junto sempre a uma distância, mas que está claro que a sociedade nos está pedindo tanto na educação básica como na superior ou continuada na educação à distância, modelos muito mais interativos e personalizados e intensamente participativos. isso que você está contando me lembra um pouco da experiência que a Simone vive lá na Suécia, que às vezes ela vai compartilhando aqui algumas experiências, não sei o que você sentiu aí, Simone, mas me pareceu alguma vivência que você vai contando aqui para a gente. É verdade, acho que essa visão que o professor tem sobre o ensino híbrido é mais ou menos o que a gente consegue visualizar em todo o sistema educacional aqui na Suécia. Durante a pandemia ficou bem claro como eles conseguem se organizar rapidamente para fazer essas adaptações. Os pequenos continuaram indo à escola por causa desse contato tão necessário também para que os pais que precisam trabalhar mesmo em home office possam continuar trabalhando. Os adolescentes fizeram uma espécie de ensino híbrido, parte na escola, parte em casa, muito mais parte em casa, encontros na escola para as atividades, mas eles já têm como uma estrutura educacional fazer esse blended e a universidade, que aqui é pública, toda no ensino online. Então, eu pude perceber como é possível realizar o ensino híbrido personalizado também de acordo com as necessidades dos estudantes e também criar grupos e comunidades de aprendizagem dentro desses sistemas, dentro dos ambientes virtuais de aprendizagem. Acho que isso é muito importante, esse espírito de colaboração, porque a reclamação daquele estudante de que vai faltar olho no olho, a gente não vai ter mais essa interação, ela pode muito bem ser feita também no online, se bem administrada, bem mediada pelo professor e pelos tutores. Então, acho que aqui é um exemplo de um lugar onde o ensino híbrido e as tecnologias são bem utilizadas e eles estão sempre caminhando para melhorar essas práticas. se apontar. Agora, quando a gente olha o Brasil, não é a Suécia, uma parte do que se consegue com relativa facilidade, que é a conexão, quando você quer marcar um encontro online, uma plataforma, isso acontece. Para metade dos brasileiros, pelo menos, isso é um sonho, está distante. Então, o ensino híbrido como política pública no Brasil pressupõe avanços, investimentos ainda grandes que nós não temos, porque, na verdade, só a parte privilegiada da classe média alta que tem esse acesso. A grande maioria que é pobre não tem. Então, nós estamos, se implementarmos sem equidade, sem cuidado, um modelo de ensino híbrido, nós vamos implementar para alguns algo que faz muito sentido e para outros que é uma miragem, que não, eles não têm condições de aprender em casa, de ter o acesso, é possível adaptá-lo como fizemos, mas com, assim, de forma bastante criativa, que no Brasil aconteceu, mas muito dolorosa por ver que muitos diziam, não consigo acessar, não tenho créditos, condições tecnológicas, muitas vezes também de estudo, as pessoas estão pobres, estão juntas, estão com um único aparelho para trabalhar, para estudar, para compartilhar, não tem condições. No Brasil são necessários ainda resolver questões de necessidades básicas, são muitos investimentos ainda que precisam ser feitos, mas à medida que você ia falando sobre, relatando alguns casos da educação básica, sobre o uso de tecnologias nas escolas, seja na educação básica, seja no ensino médio ou no ensino superior, que falam sobre a falta de apoio técnico, também tem uma questão que ela sempre perpassou os conteúdos que nós produzimos aqui no Educações e Rede no ano passado, nos webinários que nós fizemos, que foi sobre a formação de professores. E eu me lembro também que quando eu fiz o meu mestrado em 2011, eu analisei justamente como que era esse uso das tecnologias na formação de professores. Eu analisei nove cursos numa instituição, só dois deles tinham uma disciplina, que era TIC e educação, mas em outros pontos não se via, esses professores quanto mais utilizavam um PowerPoint, e a gente percebe que isso continua. Estou falando desse meu dado, que é um dado que eu tenho ali em mãos também de algumas leituras que eu fui fazendo ao longo dos tempos, mas que no ano passado também se mostrou bastante evidente e essa pauta de conversa da formação dos professores foi recorrente. E aí eu queria que você falasse o que que você, pela sua observação, pela sua vivência, o que que você observou que mudou nos últimos anos, sobre esse fato da formação de professores e uso das tecnologias, dizendo assim, desde a formação inicial e formação continuada, e também o que que é preciso fazer para que as formações acompanhem essas transformações sociais. Olha, a formação no Brasil, sem dúvida, está muito distante do que o desejável, mas temos já alguns parâmetros a toda uma normativa atual que orienta um pouco como é a formação docente, que dá uma ênfase também muito mais na experimentação, além das matérias teóricas, um equilíbrio entre teoria e prática, o aluno se inserir, conhecer bem a realidade, não só no final, no estágio, a ideia de fazer a residência pedagógica, que antes não estava dentro aqui da formação. Então, as diretrizes para a formação de professores são boas, mas a atratividade da carreira docente para que os jovens queiram ficar tanto tempo é um gargalo, porque a maior parte dos jovens, mesmo que querem ser professores, eles terminam não optando, assim, os bons alunos, aqueles que realmente poderiam dar uma contribuição, porque os salários são baixos, então terminam optando por outro lugar. E quem entra, entra, na verdade, para ser professor, é aquela pessoa que tem mais dificuldade em optar por outras carreiras e fica, seria quase como a última opção ser professor, um pouco diferente, sei lá, na Finlândia ou em outros países em que ser professor é um... Ela escolhe, você pode escolher entre bons alunos. Então, a formação não é só diretrizes, é também a atratividade da carreira e ter essa continuidade de... essa valorização tanto também de oferecer um curso com qualidade. As universidades, elas estarem mais próximas à educação básica, então, fazer um projeto muito mais integrado na formação inicial e educação básica. Há alguns institutos, assim, eu acompanho o Instituto Singularidades aqui em São Paulo, Faculdades também de Pedagogia e algumas licenciaturas, por exemplo, da União América, lá em Foz do Iguaçu. Há grupos que propõem formações de docentes bastante interessantes, com metodologias ativas, com homologia de processos. Então, o professor ensina da forma como o aluno deve aprender. então, ele é um aprendiz que aprende e ensina ativamente. Eu acho que esse é o caminho, mas estamos muito longe. Na formação continuada, temos feito, há muitas formações hoje, algumas muito curiosas, muito interessantes. Você vai lá na, por exemplo, algumas secretarias de educação, eles oferecem, fazem parcerias com universidades e oferecem formações abertas que atraem milhares de professores para essa formação em metodologias, no híbrido, no uso de recursos digitais. Então, a Secretaria de Sobral, se você olha lá no YouTube, tem formações desde o ano passado, toda sexta-feira, à noite e sábado, que atraem milhares de professores, estão lá disponíveis. Então, temos ofertas de educação continuada para tanto sistemas públicos como privados para avançar no domínio de todas as competências que são exigidas. Há muita troca também de experiências, há comunidades de prática, há muito, quem está atento, ele consegue ter bons apoios para poder avançar. O que falta, às vezes, há muita formação em cima do professor, para trabalhar com o aluno. Mas essa dimensão um pouco mais organizacional, institucional, de como preparar a instituição para uma transformação mais ampla, um pouco as etapas, esse design de processos, aí tem menos gente atuando e é importante. que a transformação mais imediata e aquela mais necessária e essa formação dos professores que estão atuando tentarem responder rapidamente a todo esse período e as consequências que virão. Mas temos também que pensar além do curto prazo, que é lógico que é o imediato apagar incêndio, tentar dar conta, tentar desenhar algumas formas de caminhar do remoto para o híbrido e daqui para frente, mas temos que pensar também um pouco no médio prazo, qual é a escola e qual é a universidade que queremos e como é que vamos desenhar todas as possibilidades que hoje o mundo nos oferece. Então, se nós não temos essa visão do todo para onde vamos, vamos ficando assim, fazendo pequenos remendos, é como numa casa que você vai fazendo puxadinhos lá e construindo cômodos novos, mas que não tem um design. Então, desenhar soluções é repensar a casa como um todo e nisso algumas instituições têm uma visão muito só de curto prazo e lhes falta tempo e fôlego para olhar também para o longo prazo e sem o longo prazo você também muitas vezes corre o risco de ficar muito preso a situações muito conjunturais e demorar de fazer as transformações mais estruturais. É muito interessante essa analogia que você foi fazendo aí do puxadinho, porque a sensação que deu durante a pandemia foi essa, de que as pessoas foram arranjando, foram construindo, não só durante a pandemia, mas acabam que as soluções que vão se arranjando para a educação, até como as políticas são pensadas, a cada nova mudança de governo, uma nova proposta. Isso é terrível. Isso é terrível. A gente não avança muito por isso, porque cada secretário, cada grupo que chega ao poder começa do zero, ele desconsidera o que já havia sido feito. Isso é terrível para... Um pouco até para ter uma visão mais integrada e tem muitos professores, você conversa com eles, quando vem uma nova proposta, às vezes não analisam se a proposta é boa ou não, mas eles dizem, já lá vem eles de novo, com mais um projeto que começa do zero. Então, o próprio professor se sente desestimulado na área pública de ver que essa falta de continuidade sobra para ele, porque sabe que nesse momento ele vai ter uma ênfase em determinado projeto e que em dois ou três anos esse projeto já vai ser descontinuidade e trazido por outro. Isso realmente nos atrasa, além de investimentos jogados fora. há quanto tempo eu venho acompanhando a luta de alguns grupos para que as escolas estejam conectadas, tenham recursos, tenham banda larga, enfim, você chegou a falar de um computador por aluno, havia políticas bem claras e de buscar recursos, de colocar isso dentro de um cronograma. foi feito, mas depois não foi continuado, agora se retoma na pandemia, se tenta acelerar, mas estamos num momento político também de falta de visão de futuro grande, então não há uma união também nesses investimentos que são necessários para reequilibrar esse Brasil que vai sair da pandemia, uma parte vai fazer esses modelos híbridos com relativa facilidade e outra parte por falta de investimento vai ficar muito mais na escola presencial com poucos recursos sonhando em ver como obter tudo isso. Então, teremos o Brasil com 5G, com toda uma conexão muito ampla e possibilidades de trabalhar realidade virtual aumentada, fazer trabalhos interinstitucionais com instituições no mundo inteiro, enfim, de um lado e a grande maioria na educação básica trabalhando no papel e com recursos simples. Essa é a tragédia da desigualdade que eu diria de política proposital, de não incluir a maioria, principalmente a maioria negra, pobre, e como são maioria, como são pobres, a pobre a gente dá as migalhas. Então, na educação do Brasil, nós estamos fazendo uma política elitista de favorecer, assim como na saúde, você, a oferta de saúde, você paga para que uma parte tenha acesso aos grandes hospitais, aos melhores tratamentos, na educação, nós fazemos a mesma coisa. Para a classe média e alta oferecemos escolas bilíngues, alternativas, e na periferia tentamos melhorar. Sei que há propostas de educação pública que estão avançando, Nordeste, Ceará, em todos os estados de Pernambuco, Espírito Santo, estão avançando, mesmo São Paulo, enfim, Paraná, todos estão tentando, mas muito distantes entre o que nós vemos que é oferecido pelo privado de qualidade e o público. Isso, para mim, é um gargalo, uma dor, e é uma tragédia para o país, porque nos mantém como um país que sempre é o país do futuro, sempre pensa, futuro, mas é um futuro que não é inclusivo, e sem essa política inclusiva, nós avançaremos sempre de uma forma descompassada. Isso é doloroso, porque educação é para todos. Eu acho que o senhor descreve bem essa sensação de que é difícil se conseguir uma educação de qualidade para todos. naquele seu artigo que o senhor escreveu em março para a Gazeta do Povo, Ensino Híbrido, Emergência ou Tendência, ali o senhor reflete algumas mudanças que estão acontecendo aceleradamente em função da pandemia, mas obviamente só para uma classe social, e não para todos, e também o senhor problematiza essas dificuldades estruturais desse Brasil tão problemático. a gente gostaria de saber qual seria a sua visão para os próximos cinco ou dez anos para a implementação do ensino híbrido, quem sabe como uma política educacional, se o senhor consegue vislumbrar isso num futuro médio ou longo prazo, porque nós percebemos você como uma pessoa muito visionária nos seus textos, do passado, a gente revisitou alguns artigos e o senhor já estava falando de coisas que nós enfrentamos hoje em dia, então o senhor tem alguma percepção de se o ensino híbrido e essa conscientização para o uso das tecnologias ela vai começar a perpassar as políticas educacionais, será que está longe de ser uma pauta do MEC para uma ação mais ampla, como que está a sua visão nesse momento? Eu sei que é um momento crítico, que o Brasil está passando por uma fase muito complicada, mas o que o senhor percebe assim para o futuro? Olha, eu sou galego, eu nascido na Galícia, as pessoas um pouco pé no chão, na Galícia, a minha formação foi bastante realista, tem um lado realista, pé no chão, e ao mesmo tempo eu olho sempre as tendências, para onde vamos, eu sempre olho, trabalho entre esses dois cenários do que é o desejável, o ideal, e as condições reais de que isso aconteça. Então, há momentos que me empolgam um pouco com a transformação e acho que é fácil, teve um período quando criamos, assim, o professor Lito e eu, a Escola do Futuro, lá, parecia, ao chamar os especialistas que vinham dos Estados Unidos, Canadá, da Europa, para falar lá na USP, parecia muito fácil implementar uma educação flexível, híbrida, não se falava com esse nome, mas era educação à distância, para quem não podia, e tudo, tudo parecia simples e achava-se que em 10, 15 anos, a escola e a universidade estariam totalmente diferentes. e, então, esse era o nosso sonho e nós embarcamos nesse sonho e vimos que esse sonho foi realizado em parte, que não é tão assim, que houve muitos avanços, mas ainda muito desiguais. Então, na perspectiva desses próximos anos, eu vejo essa dupla força, há um conjunto de forças que já estão caminhando, já vêm numa velocidade grande que vão acelerar, estão caminhando muito firmemente nessa direção de universidades e escolas que são mais encantadoras e que elas são mais adaptadas a esse mundo e que trarão propostas que vão fazer muito sentido para crianças e jovens. E, ao mesmo tempo, há outras forças que vão mais devagar, que são mais conservadoras, no sentido que não querem... Elas estão muito focadas em conteúdo, em que o professor seja aquele que explique tudo e preparar os alunos para os exames finais aqui no Brasil do Enem, ou entrar em algumas universidades vestibulares. Ainda anda muito essa ideia. E tenho visto algumas contradições no Brasil que são muito curiosas. Tem pais que colocam alunos em escolas ditas, escolas por projetos, escolas que trabalham de uma forma bastante aberta com crianças, ensino infantil, na educação infantil, no ensino fundamental, um. E aí, quando chega no dois, e principalmente no médio, aí eles tiram os alunos dessas escolas mais abertas para colocá-los em escolas mais conteudistas que preparam mais para o vestibular, o que reflete um pouco a contradição de expectativas. Querem que os filhos desenvolvam competências, mas têm um pouco de medo de que não sejam preparados depois só com isso para dar conta do que a sociedade ainda está cobrando, que é um pouco mais de conteúdo. Isso me mostra que vamos avançar bastante. Eu acredito que o mundo da educação, como outras áreas, percebe que podemos aprender de formas muito diferentes. Isso vai se refletir. O digital traz também processos de barateamento de custos, custos de reuniões, seminários, de deslocamento. Sem dúvida, o aluno também pode conciliar, principalmente o aluno mais adulto, trabalhar e estudar. Então, não precisará fazer necessariamente um curso à distância, entre aspas, como era antes. Você pode fazer cursos em que você tem alguma... Você participa em alguns momentos de laboratórios, de algumas reuniões, mas também você trabalha muito em pequenos grupos online, quando convier. Então, esses modelos flexíveis vão avançar bastante, mas não igualitariamente. Então, eu creio que estaremos um pouco mantendo essa desigualdade, tentando minimizá-la. Então, dependendo a gente espera que, saindo desse momento tão crítico, político, de falta de visão até na educação, seria um momento que, por essa crise, se tivéssemos pelo menos uma perspectiva de bons gestores, olharíamos para esses próximos anos com muito mais otimismo. Mas eu sei que em políticas as questões são cíclicas, talvez em um ano ou dois a gente tenha um cenário um pouco diferente, tem algumas pessoas, lideranças que nos apontem caminhos e que investam em realmente políticas que favoreçam aos que mais precisam. Eu espero que isso aconteça, mas depende um pouco de como a sociedade vai se organizar daqui para a frente. Obrigada, professor. Acho que são muitas perspectivas, muitas coisas a serem trabalhadas e reestruturadas, recuperadas, porque muitas coisas, como o senhor falou no passado, parecia que a gente estava indo bem, parecia que as conquistas estavam garantidas, e acho que foi por esse motivo que eu e a Fernanda também nos introduzimos nessa área da educação à distância, do e-learning, porque nós vimos potencial e vimos abertura, nosso doutorado também foi nessa área, e aí, nos últimos anos, as coisas começaram a desmoronar, a se desmembrarem, e a gente vê a situação atual como ela está, mas é interessante que o senhor também percebe que existem algumas possibilidades, alguns caminhos a serem percorridos, acho que a gente também trabalha um pouco com essa questão do otimismo e da esperança, não é? Não, não existe, não tem como ser educador, não existe, vocês que são mais jovens têm todo todo o dinamismo, força, e agora essa missão de ajudar a construir essa nova escola que faz sentido, tanto na educação básica como no superior, que ela se adapta todas as necessidades, nós teremos no fundo ou modelos pouco híbridos ou online, mas um online ou a distância muito mais participativa, não tão assim conteudista e muito individualista como era antes, agora podemos fazer propostas mais flexíveis e adaptadas, e vocês que já estão há mais tempo nisso, têm todas as condições de liderar essa, pôr em prática isso, mostrar caminhos e apoiar essas experiências, porque são elas que vão nos sinalizar essas mudanças, elas não se fazem só por políticas públicas, senão pela ação de gestores, docentes interessantes, que eles no dia a dia se unem, a importância dos gestores que são visionários, que dão apoio e que ouvem toda a instituição e apoiam que as pessoas participem desse processo de mudança, o papel do designer, aquele que desenha, do gestor, que apoia todas essas transformações, é fundamental, e o Brasil tem muita gente de valor, precisa um pouco articular tudo isso e dar um pouco de otimismo também, de esperança às pessoas que hoje estão um pouco, tanto pela pandemia como pelas dificuldades econômicas, perda de alunos, há um certo desânimo e uma certa busca só do imediato, e nesse momento também a pandemia nos traz inúmeras oportunidades de fazer as coisas diferentes, então já que estamos aqui, vamos fazer, vamos usar todas essas, fazer um currículo muito mais interessante, apoiar os bons professores para que experimentem, trazer os alunos para que sejam protagonistas, fazer uma relação muito maior com as organizações sociais, trazer projetos reais para serem desenvolvidos também nas escolas, escolas muito vivas, com todas as possibilidades de aprender em qualquer lugar, temos tudo para transformar a educação, e é isso que vocês, que já têm essa formação tão aberta e essa experiência vão poder implementar com mais vigor, então, hoje temos, assim, apesar dessa crise que eu sei, da desigualdade, temos uma oportunidade histórica de fazer avanços estruturais, então, importantes na direção realmente de uma escola do século XXI, que ainda está um pouco universalizada, existem grupos, mas, como tendência, ela vai ser cada vez mais forte. eu acho que essa entrevista a gente sai daqui com o coração quentinho, né, Simone? Com certeza. José Moran, a gente vai encaminhar agora para o encerramento, assim, quando o professor dizia, né, sobre a dor dessas dificuldades todas que a gente vê no Brasil, a gente chega a ficar emocionado, assim, né, porque agora que a gente está fora, a gente consegue também ver com outros olhos aí, e à medida que o professor ia falando, lembrando, né, de toda desigualdade, de toda a problemática que existe no Brasil e quanto, né, de condições básicas que a gente ainda precisa resolver para a gente chegar, né, no cenário ideal. Mas, agora, professor, né, para encerrar aqui, como é que é, Simone? Como é que nós vamos encerrar aqui essa entrevista aqui com o professor? Eu queria saber se o professor, ele tem alguma dica de leitura, de filme, alguma série, e o documentário que esteja assistindo, que a gente possa pensar o nosso presente, a educação, ou alguma, algumas questões, assim, mais filosóficas, né, o que que o senhor anda assistindo que é interessante e o senhor gostaria de recomendar? Olha, eu, eu, eu leio um pouco, eu acompanho primeiro muito relatos de professores, eu gosto de histórias, de jornalistas também que estão atentos a essa relação entre educação e vida, eu gosto de ver, assim, às vezes que lá no Piauí, de repente, num lugar que não tem, a escola foi para o remoto e não tinha, e aí os alunos ficaram abandonados, teve iniciativa de umas meninas adolescentes que se juntaram e começaram a dizer, vamos fazer uma escola aqui, e aí tiveram, assim, então, o Brasil, os relatos de professores que tentam em condições não, não, não muito favoráveis encontrar saídas, elas me motivam, me ajudam e me emocionam, então, eu acompanho muito jornalistas, leituras, depoimentos de professores que encontram saídas, estou até no canal abrindo um espaço, no canal do YouTube que eu tenho de educação transformadora, de relatos de experiências de professores e gestores que estão oferecendo alternativas, então, eu olho muito essas práticas e isso como, ao mesmo tempo, eu procuro olhar os pesquisadores que que dão, apontam nas várias universidades, tanto europeias como americanas e outros países, apontam caminhos e que estão fazendo também experiências e analisam, então, eu, e os que refletem, assim como Yurbal Arari, assim, sobre a tecnologia, sei lá, as 21 lições da tecnologia no século XXI, também gosto de ver aqueles filósofos que refletem sobre esse papel mais amplo da tecnologia na nossa vida, então, eu misturo e isso olho nos filmes e séries que nos apontam, quando falam de escolas, de docentes, mas nos falam também de uma visão ecológica, estava vendo alguns documentários sobre o David Atambolo, não sei se pronuncia assim, sobre como nós estamos destruindo um pouco o clima, como que temos que cuidar um pouco da natureza, então, olhar essa visão do cuidado, do acolhimento, trabalho, gosto também das leituras que falam e vídeos que falam sobre mindfulness, meditação, reflexão, equilíbrio, essa visão humanista, então, você vai construindo toda a questão de projeto do futuro, a filosofia, tenho lido bastante sobre filosofia positiva, que tem um lado pragmático, mas é olhar assim, todo o contexto da vida em níveis cada vez mais complexos, que começa com o nível mais sensorial, a visão do mundo por experiências, depois, quando você junta em uma outra camada, encontrar algum tipo de objetivo, trabalhar por alguns objetivos, e quando você agrega uma outra camada, as experiências, os objetivos, você chega ao propósito, que significa o que faz sentido, o que eu quero fazer comigo na vida, então, trabalhar as dimensões do aprender ligado à vida me motiva muito, e passar um pouco essa vivência para os professores, seja na tutoria ou na docência, me inspira também, porque isso inspira a minha vida, a ideia de eu estar aprendendo a viver uma vida mais equilibrada, mais saudável, e mesmo nas dificuldades encontrar significado, e talvez o que eu tenho feito nesse período é dar esperança aos professores, às pessoas, de que tudo isso também nos trará muitos aspectos importantes para viver, então, essa ideia de ir construindo uma vida com significado, então, olho muito tanto vídeos, filmes, leituras que trabalham a ideia da mudança, da transformação, também do nível pessoal, em seminários que organizo a cada três ou quatro meses, que é sobre inovação na educação, vou organizar em julho agora, eu falo uma das dimensões que eu trabalho no seminário é da gestão da transformação pessoal, como você transforma as pessoas para poder você também poder ajudar a transformar as instituições, que se as pessoas não se transformam, elas também não transformam as instituições, então, a gestão da mudança também pessoal, em que eu, pela minha formação humanista, que vem da área religiosa, católica, quando eu fui formado, eu tenho hoje, retomo alguns aspectos bons daquela formação, do lado humano, de trabalhar com valores importantes, solidariedade, essa visão do aprender também arriscando um pouco mais, errando e revendo, avaliando e olhando um pouco para esse futuro, não no sentido utópico, mas no sentido de possibilidades que me inspirem para evoluir. é isso aí que eu tento viver na prática e tento transmitir na relação com as pessoas com as quais interajo, educação é muito bonito quando você vive aquilo que você fala, quando você desenha algo que é, que é, que faz sentido, mas faz sentido também porque isso muda a tua prática, melhora a tua vida, te torna uma pessoa mais autônoma nas decisões, mais solidária em outras, te torna uma pessoa melhor, então temos que fazer toda essa ênfase na educação como transformação para melhorar currículos, mas fundamentalmente para que as pessoas também percebam que isso as torna melhores e as ajuda a viver em todos os aspectos, no pessoal, na convivência com os próximos, a família e na dimensão coletiva, cívica também, de você contribuir para a melhoria social. Acho que sim, acho que são boas dicas e pensar justamente que essa transformação eu acho que começa do pessoal, começa da gente para a gente conseguir transformar, estar perto da gente. Muito inspirador, muito inspirador. Completamente, completamente. Muito bom. Eu não gosto de falar de inspiração, mas é mesmo, conseguiu nos inspirar e nos inspirar também. Sem dúvida, o professor José Moran foi referência nossa de leitura para os nossos estudos e foi um prazer recebê-lo aqui nessa nova fase do Educações em Rede, professor. e agora a gente já parte para a finalização aqui, quer deixar suas últimas palavras? Olha, eu agradeço a vocês, Fernanda e Simone e toda a equipe de Educadores em Rede, que essa é a tendência, Educadores em Rede, estarmos juntos, apoiando-nos, cada um com sua personalidade, um pouco sua ênfase e seu estilo, mas tentando ajudar-nos. Então, Rede é de apoio, de ajudar, de tentar, às vezes, fazer algumas ações juntos, mas ajudando-nos a dizer, nós estamos sozinhos, temos alguém alguém com o qual aprendemos e o fato de vocês estarem, serem brasileiros, que estão fora, é interessante, porque vocês podem continuar agindo no Brasil, remotamente, podem trazer também o bom e também o olhar, como você diz, de fora para dentro, assim como eu olho para a Espanha de uma forma diferente aos meus irmãos, quando converso com eles, porque eu vou lá sempre que eu posso, mas eu estou aqui olhando para lá, também é a mesma coisa, vocês que são brasileiros, estão fora, também vocês valorizam algumas coisas que às vezes a gente já aqui não dá por suposto, por suposto, e vocês podem contribuir com muitas já experiências que vocês veem perto de vocês, que podem ajudar-nos a consolidar essa trajetória. Então, estejamos onde estejamos, cada um de nós pode fazer um trabalho muito rico e muito interessante, mesmo que você não esteja fisicamente no Brasil, você pode ajudar a contribuir com a transformação do Brasil, e esse talvez um cenário que antes não era tão possível, você estava longe, dificilmente podia atuar. Você está hoje em Portugal, Fernanda, você está na Suécia, Simone, e podemos estar juntos trabalhando em um projeto, podemos estar fazendo algumas ações de formação, de tutoria, de mentoria, e suas tecnologias sem dúvida têm um papel importante daqui para frente, se você quer, você pode trabalhar de formas muito interessantes, diferentes e fascinantes. É só querer manter, ter alguma estratégia e ter perseverança, que a gente vai fazer coisas grandes. Eu conto com vocês, jovens, para que vocês continuem contribuindo e trazendo-nos soluções para tantas possibilidades que hoje se nos oferecem. Ok? Nossa, obrigada. Muito legal, obrigada. Então, agora a gente encerra essa entrevista. Se você gostou, curte, deixe seu comentário, compartilhe, porque eu acho que também o professor acabou nos deixando algumas mensagens, não sei se ele já falou em outros lugares, mas que a gente foi pesquisando aqui, tentamos puxar por ele aqui algumas novas situações. Então, siga a gente no Instagram, siga a gente no LinkedIn, se inscreva no nosso canal do YouTube e acesse o nosso site www.educacoinsemrede.com. Um abraço e até a próxima. Tchau. Obrigada. Um abraço. Obrigado a vocês, tá? Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.